Agora nós vamos conversar aqui, vamos falar de negócios, negócios, dando continuidade àquela nossa série de entrevista com empreendedores da semana, do Empriedade, nós vamos bater um papo hoje com o CEO da GGV Inteligência em Vendas, o Geraldo Issal, a respeito da importância que as estratégias de venda possuem, ele já está aqui, ligadinho no nosso link. Pois é, Totó, ele que é Três Lagoense, mas reside há anos em Curitiba, conversa conosco à distância agora, bom dia, Geraldo, um prazer falar com você, um prazer revê-lo, receber aqui no A Casa é Sua, falando sobre estratégias de venda, né? Só para contextualizar aqui a nossa audiência, a Totó, a GGV realizou recentemente uma pesquisa com 340 empresas e detectou que o nível de maturidade das empresas estava em 37%, mas afinal, o que significa ter um baixo nível de maturidade, o que significa ter maturidade na sua empresa? Bom dia, Geraldo. Estamos trabalhando com adolescentes, é isso? Bom dia, Geraldo, responda isso para a gente. Bom dia, Tati, Totó, tudo bem? Então, as empresas, de maneira geral, a gente fez uma pesquisa ali, perguntando alguns itens, né? E a gente falou que mais de 300 e poucas empresas nesse um ano, 2020 praticamente, e a gente percebeu que essa maturidade é muito baixa, por quê? Eles não contratam o vendedor como deveriam, avaliando a parte comportamental, a parte técnica ou até as competências, não treinam a equipe, acabam não controlando nenhum tipo de indicador e esperam ter resultados na área comercial. Então, se eles não fazem o básico ali de vendas, que é o que traz dinheiro para todo o negócio, também não adianta reclamar que o mercado está ruim, que o meu colaborador não vende, porque eles também não fazem por onde, né? Essa maturidade é muito baixa. Oi, Sal, essa pesquisa também revelou que 88% das empresas não proporcionam nenhum tipo de treinamento em vendas para a equipe comercial, e qual a consequência disso? É, até a gente vê muito cliente nosso que fala assim, ah, mas se eu treinar e o colaborador sair, mas pense se você não treinar e ele continuar, é muito pior. Então, se todo mundo treinasse, investisse na capacitação do time, não só treinamentos técnicos, porque às vezes treinamento técnico demora um pouco mais para ser absorvido, mas algo mais comportamental, porque o comportamento é mais difícil de se mudar, mas é o que acaba dando mais resultado lá na ponta. Então, se eu quero vender, eu preciso motivar, treinar, capacitar meu time constantemente, e não posso errar na contratação, né? Que é o primeiro passo. E daí, definir metas, Geraldo? Isso é essencial para o meu negócio? Como que eu faço isso? Com certeza. Nesse ano de 2020, com pandemia, ficou um pouco obscuro definir algumas metas, né? Até falar de planejamento ficou um pouco mais distante. Mas eu preciso, primeiro, se eu quero crescer, eu preciso mensurar de alguma forma. Então, se eu quero crescer 50%, 80%, dobrar, eu preciso controlar isso de alguma forma. E não só estabelecer metas de vendas, metas finais, ah, quero vender um milhão, mas estabelecer metas de processo, metas de meio, que a gente chama. Então, se eu fizer mais ligações, se eu fizer mais proposta, ter uma conversão de vendas ali adequada, como consequência, eu vou vender mais. Então, eu preciso estabelecer metas, não só uma meta irreal, né? Tem muitos empresários que definem uma meta ali, só que se perguntam para ele, ele nunca bateu aquela meta, ela é flat o ano todo e não tem embasamento nenhum para chegar naquela meta. Então, eu preciso ter um estudo para entender as metas de meio e como consequência estabelecer metas de fim. Isso vai dar um note muito claro para a empresa. É legal, né? Essa coisa de meta, eu me lembrei de um gestor que falava que a gente tem que não colocar meta e quando a gente atingir a meta, a gente dobra essa meta. É, um gestor que, aliás, cuidava de uma grande empresa chamada Brasil. Gente, eu estou só dando um gancho aí do que você falou e do que o Geraldo acabou de comentar. Eu até vi um meme recentemente na internet falando que as metas 2020 já vão virar metas 2021, porque não deu tempo de fazer em 2020. Verdade, verdade. Só que você acha, Geraldo, que realmente não deu tempo de fazer as metas 2020 em 2020 e vão passar para 2021? Ou isso é desculpa? Teria dado? Tem como? Tem sim. Na verdade, metas você tem que fazer uma revisão. Então, quem planejou lá em 2019 as metas para 2020, com certeza você teve que fazer algum ajuste. A gente teve que colocar, fazer trimestral, mensal. Aqui mesmo, na GGV, quando começou a pandemia, a gente restabeleceu a meta de todos os clientes de maneira semanal e, em alguns casos, no máximo, no máximo trimestral. Olhando um pouco do impacto do próprio porônio. Mas eu preciso sim, às vezes eu falo do nosso negócio. A maioria dos nossos clientes, eles conseguiram bater as metas desse ano. Então, o mercado vem de uma retomada. A partir de julho, a gente tem trabalhado com um aquecimento bem legal do mercado. E boa parte das metas estabelecidas de 2019 para 2020 foram batidas nesse período. Então, a questão é de ajustar. Eu preciso revisar essa meta sempre. Certo. Legal. E quanto a realizar treinamentos periódicos na minha empresa? Isso é uma das estratégias ou isso até, de certa forma, acaba sendo dispensável? Preciso treinar, preciso acompanhar o time, preciso passar feedback. Tem muito gestor que acaba mandando feedback para o vendedor lá na conta, para o colaborador. Às vezes, ele imagina que o colaborador tem que ter a solução de todos os problemas e não ter um direcionamento. Eu falo bastante que o vendedor, aqui falando de vendas, ele é operação. Eu preciso dar um direcionamento para ele. Então, eu preciso treinar, mostrar para ele aonde ele tem que ir, como ele vai atingir esses objetivos. E sempre capacitar, não só capacitar, mas sempre ter contato com o time. Às vezes, quando falo em treinamento, o pessoal acha, não, vou parar a empresa inteira para fazer um treinamento. Não precisa. Às vezes, uma conversa, um contato semanal breve, você consegue já capacitar e principalmente controlar o que o seu time está fazendo. O Issao, tem uma coisa que o pessoal se preocupa muito em vender, eu preciso vender e acaba esquecendo do pós-venda. Qual a importância disso no negócio? Fundamental. Hoje em dia, não é só compra transacional. É um produto que eu pego e transaciono de um lado para o outro. Eu tenho muito serviço envolvido, eu tenho atendimento. As pessoas acabam lembrando desse seu produto ou do seu negócio, se você tiver um bom atendimento. E pós-venda é muito importante, principalmente para eu fidelizar esse cliente, trazer mais vezes, fazer com que ele lembre de mim, indique, venha mais vezes consumir. Então, muitos se preocupam em vender uma vez, tchau, vendeu uma vez e ir para outro cliente. O vendedor, ele acha sempre que o próximo cliente acaba sendo o melhor. Quando, na verdade, eu tenho um potencial muito grande em explorar, entre aspas, esse cliente já é ativo, trabalhar o atendimento dele, a satisfação, para que ele indique outros lá na frente. É um potencial muito mais barato do que eu sempre buscar novos clientes. Tá certo, Geraldo. Eu queria agradecê-lo por esse bate-papo. Que se pudesse, a gente ficava aqui até a hora do almoço. Você sabe disso. E a loja aqui. Espero que tenha, de certa forma, contribuído para os empreendedores, para os pequenos, para os grandes empresários que puderam acompanhar esse nosso bate-papo. Obrigada, viu, Geraldo? Prazer. Eu que agradeço, pessoal. Bom dia. E à noite eu vou conversar com as crianças ali do empreendedorismo, falar um pouquinho de empreendedorismo, que eu acho que é a solução de qualquer problema do mundo, empreendedorismo e criatividade. Então, muito bom dia. Valeu. Daqui a pouquinho tem mais A Casa é Sua. Tchau, tchau.